E aí, clã? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. E eu sou o Dono. E hoje saiu o trailer, barra teaser, do Homem-Aranha Longe de Casa. A gente tava muito animado pra ver esse trailer aí, como é que ia tá. Porque tem um monte de coisa aparecendo, um monte de imagem vazada. Então a gente queria ver. Cara, tô muito animado, mano. Então, já vamos logo pro vídeo. Mas antes, quero pedir pra você, se você é novo no canal, assistir mais uns dois vídeos. Se gostar, se inscrever. Se você gostar, sempre deixar um comentário. Exatamente. Compartilhar com a galera. Falando a sua opinião. Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, porque é muito importante. E siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra você. Beleza? Então, como eu tô animado, vamos logo pro vídeo. Um, dois, três e... Play. Olha, a trilha já tá... Humor clássico, né, do Homem-Aranha? Nossa. Opa. Por favor, não. Não bananhas. Não bananhas. Ah, a roupa do Homem-Aranha, foda-se. É, então. Mano, esse personagem é muito bom, cara. Ah, não, é o Nick Fury, mano. Já vai o Nick Fury encher o saco do garoto. Primeiro o Homem de Ferro, agora o Nick Fury encher o saco do cara. Nick Fury já hijacked o seu dia de vacação. Ah, voando. É o Homem de Areia ali. A roupa dele tá vermelha e preta? Sim. Opa. É a roupa stealth. Caramba, esse Homem-Aranha tá sendo muito ajudado. O que é isso? É um mistério. Como que é o nome do setor, Juan? Jake Kramer Hall. Nossa, tá muito louco, cara. Os efeitos são muito bons. É um mistério. A trilha do trailer, pelo menos, tá maravilhosa também. Ele é como Iron Man e Thor rola em um. Não é um Spider-Man. O que é isso com você, o Thor? O misto de ferro com Thor. O misto de Homem de Ferro com Thor. Esse é um... Ele tem 20 segundos a menos, eu acho, do que a Marvel soltou. Mas não tem problema. Esse é o da Sony. É o único que tinha legendado pra gente ver e eu não queria esperar. Tá, aqui, ó. Isso é o Homem de Areia? Não, é uma ilusão do mistério. Será? Essa é a questão. Isso aqui é a Capitã Marvel? Não sei. Poderia ser, parece? Ah, de costas, loira. Mas eu não acho que... Olha, eu não acho que vai ser, mas... Pode ser, cara. Se alguém já tiver essa informação aí, me fala. Mas parece. Mano, eu gostei pra caramba da caracterização dele. Tem muita gente que não gosta do mistério. Eu fiquei muito animado quando eu soube... Deixa eu tirar o fone. Eu fiquei muito animado quando eu soube que ia ser um mistério. Porque justamente ele é um cara que não é muito... Ele é um vilão que não é muito abordado. A gente já tá cansado de ver sempre os outros caras lá. Sempre é deixado de lado. E ele é um cara muito legal e versátil porque ele é um mestre ilusionista. Então, ele é um dublê, né? Dependendo da... É. Da versão. Dependendo da maneira que você vê. Dependendo da versão, né? Então, ele traz várias possibilidades. Desde, como a gente viu, um Poseidon gigante ali. Até uma prisão por uma aranha. Qualquer coisa do gênero. E pegar um cara é, tipo, perfeito pro papel, né? Eu meio achei, mano. Eu gostei dele. Eu só vi pouca coisa com esse cara. Eu não sou muito fã dele. Mas, ó, isso aí que mostra ele sem o capacete. Isso aí é só pra mostrar quem é um ator. Ele falou, ah, não, eu vou assinar aqui, mas eu tenho que aparecer sem o capacete. Tem que aparecer no trailer. Porque o mistério nunca aparece sem o capacete. Aparece só quando o Manny não põe nele. Cadê? Tem uma cena aqui muito louca dele. Aí, ó, detalhe. Que eu não tinha reparado. Ele tá lutando com o Poseidon ali. A menos que, olha aí um detalhe também. O mistério tem alguma... Não lembro qual exatamente, mas tem uma história em que ele tenta se passar por herói. Então, ele cria as ilusões e ele mesmo vai lá e derrota. Ah, sim. Pode ser isso. Pode ser isso. O que vocês acham? Não sei também. Se alguém já tivesse informação também, fale pra gente nos comentários. Um palpite plausível. Sim, porque eu não consigo. Só se for o Hydro Man. Não, o Hydro Man eu acho que não. É, porque já seria, olha aí, ó. Pode ser também. Já pensou? O Homem de Areia, o Hydro Man e o Mistério no filme? Meu Deus. E o Nick Fury? Aí encheu o filme pra caramba. E a Capitão Marvel? É, que os vilões do... É que os vilões do Homem de Areia também, eles não são muito carismáticos separados, só alguns. Ah, meu negócio do Mistério, eu acho ele bem carismático. Se você pegar, por exemplo, o Hydro Man, o Homem de Areia, eles só funcionam se tiver com alguém do lado. Se você for ver os filmes antigos do Homem de Areia, quando aparece o Homem de Areia, aparece o Duende Verde, sabe? É, mas também aquele... Eles são meio que um... Um complemento. Um side quest, assim, no meio do filme. Geralmente funciona como isso, porque realmente eles não são os principais. Mas também não dá nem pra usar aquele Homem-Aranha lá como... Homem-Aranha. Homem-Aranha lá como referência, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, então, falando do filme aqui em si, rapidamente. A primeira vez que eu vi o outro Homem-Aranha, que eu vi umas três vezes no cinema... Qual? O do Tobey Maguire? Não, o de Volta ao Lar. Eu não gostei muito do fato de ter pouco sangue. Mas aí eu entendi que a proposta é que vai ser assim, não tem o que fazer. É, pra um público diferente. É, vai ser. Essa é a proposta, não vai ter muito sangue. Se você é daqueles caras, se você é daqueles caras das antigas que acham que, tipo, tudo tem que ser igualzinho aos HQs e tudo mais, mano, vai desprendido disso, porque é outra parada, é pra um outro público, é pra chamar uma nova geração e tal. Pra poder agradar também. Porque, assim, mano, as cenas de ação foram muito loucas. Então, é uma cena... São coisas que agradam tanto a gente que gosta, quanto uma pessoa mais nova que vai lá, ou uma pessoa que não conhece que vai lá assistir, que não vai ser afastada por, de repente, um Homem-Aranha tudo destruído na cama e a Tia May encontrando ele. Outro detalhe que eu não gostei foi a Tia May. A forma como ela descobriu e que aqui já tá vendo que ela tá mandando a roupa dele na mala, mano, com um bilhetinho. Isso, vem aqui. Vem aqui, mano. Fica aparecendo o vídeo? E com a Loli aqui, eu falo o quê? Eu gostei muito do Tom Holland como Homem-Aranha. Sim. E pelo trailer, já vi que eu vou gostar muito mais e, cara, eu acho meio chato. Coitado do Homem-Aranha, todo mundo quer implicar com ele. Não que seja errado. É assim nos quadrinhos também. Tem muita gente lá ajudando, auxiliando, enchendo o saco dele. Esse Homem-Aranha ajudado pelo Nick Fury é muito do Ultimate Homem-Aranha e o desenho. Sim. Eu não acho errado. Ajudado pelo Iron Man também. Eu não acho errado. Mas, coitado do Homem-Aranha, né? Coitado do Tom Holland. Esse foi um first look do trailer. A gente não viu antes. Foi reaction mesmo, em uma pequena análise. O Loli fugiu. Então, talvez a gente tenha perdido alguns detalhes. Talvez não. Então, se a gente perder alguma coisa, já deixa aí nos comentários. Já deixa aí nos comentários aí. Que a gente conversa com vocês. Alguma coisa que a gente não se atentou aí. Conversa com a gente, interage aí. E é nóis. É nóis. E essa semana ainda tem um vídeo aí de titãs. Fica de olho no canal, como eu disse. Se você é novo, assiste mais os dois vídeos. Se você curtir, se inscreve. Não se esquece de curtir esse vídeo, porque é muito importante para ajudar a gente. Exatamente. E se a edição estiver ruim, a culpa é dele, porque ele é o editor. Tá bom? Take 9.2. E é isso aí. Falou! Falou! Falou!